Bom dia bota, boa noite família, tá gravando Bom dia bota, boa noite família Tá saindo lágrima dos olhos titio Vamos aqui no rolê noturno Sempre na tocada Sempre na tocada com segurança Então não esquece do seu like favorito De me acompanhar nas redes sociais da descrição do vídeo E vem com nós Tá filmando, tá filmando moleque Tá filmando negão Dá um salve pra todas as lindas do canal Todos vocês aí da região do Nordeste, Sudeste, Norte e Sul Pra vocês de fora do canal também aí que se inscrevem Pra vocês que sempre deixam seu comentário Pra vocês que respondem meus comentários Que às vezes não consigo responder Pra todos vocês aí Que tá junto com nós aí no canal No dia a dia E vem com nós que o Verro da XJ mostrou Tem um radar novo eu não sei onde é tio O intuito desse canal É sempre levar alegria pra vocês né tio Que é o nosso canal Porque aqui nós é uma família Aqui nós é uma família grande e complicada tio Fala aí Aqui o intuito não é ensinar vocês se matarem com as suas motocicletas O intuito é ensinar vocês Não tem radar É ensinar vocês serem felizes E não se machucar E não se matar Quer sua mamãe Quer que você tenha uma motinho Seu papai Sua família Sua esposa Né? Porque o canal tem várias idades Quer que você compre a moto e não se machuque E eu aqui Nesses vídeos Também prezo a isso Aqui nós não precisa tá milhão Pra ganhar inscrito Aqui precisa tá eu Deus e vocês E arrancar o sorriso de vocês Que essa é a meta Acelerar de vez em quando Não está Ela te Não pira Falei me arra demais Às vezes o cara vê a pista assim e fala Pula Dá pra dar do centro de pular Não dá tio Irregularidades na pista Também chama muito Entendeu? Modulações Versão de vinho Olha caralho O seu marido tá quase voando Caralho o cara fechou Cai da moto Você é louco Barulho tio Para mostrar onde escutou o poder Beholde uma Caralho, olha o Itagnacrimeseiro, tio Estamos meio forte Mas estamos conscientes, tio Não está nada passando no meu limite Capacete também é monstro Salve, salve, família de todo o Brasil Parabéns para todos nós Para os inscritos Caralho, estou surdo, tio Estou surdo, estou surdo E o bagulho é o pé, meu irmão Nossa senhora Espero que tenham gostado Compartilhe esse vídeo aí nas redes sociais Se inscreva-se Um beijo a todos vocês E até o próximo episódio Teor nos túneis Vamos juntos Tchau Um beijo Obrigado.